Olá, tudo bem? Eu sou o Gil e você está no canal do significado dos sonhos e signos. Que bom ter você aqui com a gente mais uma vez no canal que fala tudo sobre signos, horóscopo, simpatias e muito mais. Hein, você quer saber como conquistar o coração de uma mulher de peixes? Veio no lugar certo que hoje a gente vai falar sobre essa maravilha que é a mulher de signo de peixes. Uma pessoa simpática, carinhosa, divertida, tudo de bom. Depois da vinheta eu vou tentar te explicar como tentar fisgar o coração de um peixinho desses. Até depois da vinheta. Quem conhece uma pisciana ou já teve uma pisciana em sua vida, sabe como elas são divertidas, legais, simpáticas, amorosas, um pouco choronas às vezes, emocionadas bastante. E sabe como elas são legais? E se você quer conquistar uma pessoa de peixes, saiba disso. Que elas são pessoas muito simpáticas, rodeadas de amigos e muita gente vai querer ficar perto delas. Tem alguns problemas a mulher de peixes? Pode ter. Elas gostam um pouco de beber um pouco mais, tem uma facilidade, pode ser que elas tenham mais facilidade em se envolver com drogas. Esses tipos de coisas. Sim, vai de como também ela é criada, mas isso é uma facilidade que geralmente os piscianos têm. Ser bom de papo é uma das coisas que a mulher de peixes adora. Elas gostam de papos que viajam mesmo. E aí, vamos construir um barco? E aí, vamos fazer um satélite? Elas querem coisas desse jeito. Elas querem que você converse com elas. Coisas que elas realmente gostariam de fazer, mesmo que nunca vão conseguir fazer. Ela adora papos divertidos e papos inteligentes. Mas não se prenda muito na inteligência não, para não acabar deixando o seu papo chato a ponto de espantá-la. Bem, antes de você tentar qualquer coisa com uma mulher de peixes e chegar na caruda e tentando falar o que você realmente sente, é melhor que ela esteja um pouco mais na sua. E é bom você levar ela, conversar muito mais na amizade, para depois tentar falar alguma coisa dos seus sentimentos. Se não, ela vai estar voando, ela não vai prestar atenção no que você estiver falando. Principalmente se ela estiver com o celular na mão. Faça com que ela fique na sua. Agrade, cuidado na hora só de dar presentes, porque dar presentes com o pisciano pode ser complicado. Eles gostam muito mais de dar presentes do que de receber. Então pode ser que você acabe deixando ele um pouco desconfortável. Dê presentes sim, mas presentes que sejam mais sentimentais do que uma coisa que tenha um valor. Dê um presente que você acha que tenha um valor sentimental para você, um pisciano vai adorar receber. Pode ser um brinquedo velho que você vai falar assim, ó, esse brinquedo aqui é da minha infância. Quer para você? O pisciano vai quase chorar. Eles adoram isso. Uma coisa que é bom repetir, já falei ali no começo, seja educado e seja carinhoso. Os piscianos adoram pessoas que são educadas e carinhosas com todos ao redor. Quer conquistar uma pisciana? Agrada um cachorro, ajude uma pessoa. Sabe, tem uma senhora ali e não quer atravessar a rua? Pega a senhora, atravesse a rua. O pisciano vai adorar isso? Ajudar as pessoas e ser carinhoso é fundamental para conquistar a pisciana. Vale a pena relembrar que bom que está aqui nesse tópico de novo. Outro tópico muito interessante para conquistar uma mulher do signo de peixes é você optar pela simplicidade. As mulheres do signo de peixes gostam de pessoas simples, sutis, sabe? Não gente com muito garbo. Elas gostam de pessoas que sabem brincar, que sabem, sabe? Pessoas simples, pessoas normais. Muita elegância para uma mulher de peixes pode assustá-la e pode fazer com que ela não sinta confortável com você. Uma mulher de peixes não é uma mulher de touro. Vale lembrar disso. Transmitir segurança é fundamental para qualquer pisciano e para uma mulher de peixes também não poderia ser diferente. Você tem que ser uma pessoa segura de si mesmo e também ser seguro para mostrar para ela que você está muito bem consigo para, sabe, para que ela sinta em você aquela segurança que ela precisa. Você tem que falar que a ama, você tem que levá-la para sair, pegar na mão dela, andar de mão dada com ela. Isso tudo faz com que a mulher de peixes se sinta um pouco mais segura. Outra dica que eu posso te dar é tal. Faz cartinhas. Ah, mas eu não sei fazer cartinha. Deixa de ser chucro, deixa de ser chucra. Faz cartinha lá, olha. Eles adoram receber cartinha, eles adoram receber coisas que vêm do coração. Como eles se apaixonam fácil, eles tiveram já algumas paixões. Então pode ser que você sofra um pouco com algumas mágoas que esse pisciano tenha no passado. Vai jogar um pouco para cima de você algumas coisas do relacionamento anterior e pode ser que ele duvide um pouco. Se ele tivesse sido traído no relacionamento anterior, com certeza ele ficará com uma puga atrás da orelha, até mesmo nesse relacionamento. A mulher de signo de peixes é assim e ela é implacável com os seus sentimentos e a sua intuição é muito aflorada. Então se você não dá confiança com que ela se sinta bem com você, com certeza ela vai procurar saber o que está acontecendo. E se ela ver que você não está tão firme assim, ela vai acabar pulando fora. Ela já sofreu demais, não quer sofrer de novo. E eu vou falar, é uma mulher de peixes simpática do jeito que são. Você pode sair rapidinho do mapa dela. Mostrar coisas diferentes e chamar para sair em lugares inusitados é uma coisa que o pisciano no geral gosta. A mulher de signo de peixes não é diferente. Tentar fugir da rotina do pizza de noite milkshake será uma ótima ideia. A mulher de signo de peixes, ela é aventureira. Gosta de coisas diferentes mesmo. É comer espetinho de grilo, é fazer esses tipos de coisas assim mais, sabe? Montanha-russa, roda gigante. Elas adoram passeios diferentes, coisas legais para se fazer. É ir numa mata, acampar, pescar. Mulher de peixes é diferente e ela gosta de coisas simples. Lembra que eu falei da simplicidade? Até para chamar ela para sair para uma coisa diferente tem que ser assim também. Gastando pouco e natureza suficiente para ela. Já tinha falado da segurança e agora eu vou falar de um tópico que é meio parecido que é que é para você não falar para ela que você só quer ficar. A pisciana com certeza vai cansar de você se você falar para ela que não quer nenhum relacionamento ou coisa mais séria. E afinal, se você quer conquistar uma pisciana só para brincar com o coração dela, você nem devia estar vendo esse vídeo, porque esse vídeo é para pessoas que querem aprender a conquistar o coração de uma pisciana para ter um relacionamento mais sério. Agora, se você só quer falar para ela que você só quer ficar para machucar o coração da peixinha, eu acho que você não devia estar aqui. Mas tudo bem, se você quer brincar com o coração de alguém, eu vou falar com ela que não vai ser. Porque a pisciana também consegue cansar rápido e olha, quando ela pula fora, não tem para você tentar. Ela cresce como uma fênix, você pode largar dela e ela está se sentindo um caco e depois ela passar por você quase batendo com o seu carrão. Então, não brinque com o coração de uma mulher de peixes, eu vou falar uma coisa a mais. Quem era de peixes também? Bin Laden. Então você já sabe, brincar com uma mulher de peixes pode ser explosivo para você. Elas sabem se vingar e sabem também que a vingança é um prato que se come quente, come frio, come o prato, come tudo e elas vão se vingar de você. Então, não brinque com o coração de uma mulher de peixes se não quiser ficar mal falado na rodinha. Impor limites para uma mulher já é uma coisa que você não deve fazer naturalmente em momento algum na sua vida. Impor limites para uma mulher de peixes é uma coisa três vezes mais horrível. E elas não são submissas em nada. Por mais que sejam carinhosas, bondosas e também tenham o mesmo signo do Bin Laden, já dá para saber que elas não vão só ficar cedendo as suas pressões. Tentar bloquear ou tentar censurar uma mulher de peixes, uma mulher que gosta de arte, que gosta de filmes e cultura, será impossível para você. Você pode até tentar a sorte, mas terá uma pessoa que com certeza estará enjoando de você e também fará com que brigas possam ocorrer se você conseguir ter um relacionamento com ela. Isso fará com que brigas possam ocorrer durante o relacionamento. Então, tentar privar uma mulher do signo de peixes, impossível. Nem adianta tentar. Agora que você já sabe o que fazer e o que não fazer para conquistar uma mulher de peixes, vale a pena ir à luta. Uma pessoa sensível como uma mulher de peixes, carinhosa, bondosa e cheia de amigos, vai te trazer oportunidades maravilhosas de conhecer o mundo com outros olhos. A pessoa de peixes tem esse poder. Tem que ter alguns cuidados? Tem que ter alguns cuidados. Às vezes podem ser um pouco possessivas e podem ser também um pouco assim, melosas demais. A melosidade de peixes eu acho maravilhosa. São pessoas queridas, vão fazer de tudo para te agradar. Só que assim, tem que ser também, agrade um pisciano porque é muito bom. Eles gostam de se sentir mimados, gostam de se sentir acariciados, gostam de pessoas que perguntam como eles estão, gostam de pessoas que dão bom dia. Essas coisas todas. A mulher de peixes é uma mulher sem dúvidas sensacional. E só tem a agregar na sua vida. Quer mais arte na vida, quer mais amor, quer mais paz e um pouco mais de aventura? É com uma mulher de signo de peixes. Boa sorte. Se for para brincar com o coração dela, nem tente, nem tente. Não vai dar certo não. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.